Pesta fé, que ele vai agitar Último bloco do Antenados na Geral, a gente está com um tempo curtinho, só 7 minutos, para a gente poder abordar as seguintes perguntas Estamos falando de escolhas e as suas consequências Muitas pessoas hoje não querem ler a Bíblia, não tem disposição de ler a Bíblia Enfim, a gente fala muito isso, né, e o pecado vem muito por falta do conhecimento bíblico Vão numa igreja, querem mastigado, não passa a falar, faça isso, isso e isso E tome essa escolha, essas atitudes e você vai ter esse resultado E às vezes ela quer com tanta verdade, até em Deus, tem fé em Deus, que se ela fazer aquilo que o pastor falou Que às vezes é uma maneira errada de se fazer, ela vai ter aquele resultado E a minha pergunta é, como é que Deus lhe dá com situações assim? Ela tem a, vamos dizer assim, a escolha errada, faz a atitude errada, mas ela faz com tanta verdade E Deus vê tanta verdade que ela pensa que aquilo é certo Ela fala que, ela é ensinada pelo pastor que aquilo está na Bíblia E ela quer com tanta verdade e toma atitudes e escolhas naquilo Deus honra a fé dessa pessoa e a verdade do coração dela e dá uma consequência certa Eu vou ser radical, eu vou ser radical Deus não está nesse negócio não Sério? Sério, eu sério É porque olha só, se há o espírito do engano, há o espírito do erro E a Bíblia fala que o espírito expressamente afirma que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé E vão obedecer a ensino de demônios Então se tem ensino de demônios no altar E a Bíblia fala ainda que tem ministros que, de satanás Mas a posta satanás não é ter consciência Não, não quero Mas vamos chegar Mas deixa eu chegar Não tem pessoas que estão aqui, ela não está nem entendendo Eu estou entendendo Você está focando na pessoa, só que André, eu vou dar um exemplo Hoje no Brasil é muito complexo isso Você é de uma igreja séria Eu acredito que nós aqui, somos de uma igreja séria Eu não estou falando de nome de igreja Uma igreja séria que prega a palavra Por que esse povo não vai para a tua igreja? Por que não vai para a tua? Mas vai lá E fica lá Não, e fica lá E fica lá Porque o problema é assim O cara pode entender Eu entendi o que você falou Você viu o aspecto antropológico, humano, a pessoa, tal, tal, tal Só que, amado, se uma coisa está errada Não tem um jeito errado de fazer a coisa certa Então esse negócio é muito complicado Então por que esse povo Eu sou pastor de uma igreja Aí há 11 anos Então eu estou lá trabalhando esse tempo todo Não é muito tempo Mas é um tempinho significativo Então eu estou vendo Quem quer evangelho Não é que eu tenho evangelho Que eu sou a verdade E quer Não é isso não Mas o que eu estou vendo aqui É que nós estamos falando De um evangelho único Nós podemos até diferir alguma coisa teologicamente Ele citou Berkhoff Citou Strong, não Citou Stanley Enfim Nós podemos citar um monte de teólogo Que tem um posicionamento Sobretudo o nosso evangelho é uno Então não teriam dificuldade de pregar na igreja de ninguém Nem de você e na minha Porque a gente está pensando na mesma linguagem Agora a questão é que os caras estão fazendo uma coisa doida E é complexo isso Eu gostaria que aí Nesse ponto A gente gostaria que ele honra Nesse ambiente aí É que eu vejo a misericórdia de Deus Amém Porque nesse ponto Eu entendo que Deus Ele olha para essa pessoa Que não tem o conhecimento teológico que nós temos Que está fazendo realmente Ela crê de fato em Jesus Mas tem um indivíduo lá Um imbecil Que diz para ela Usar a ferramenta errada Que a vassoura vai trazer o milagre Mas ela aprendeu que Jesus vai trazer o milagre para ela Mas até que ponto isso Hoje eu convivo Eu convivo É perigoso isso Eu convivo com pessoas Assim Eu digo na academia Filosófica Com pessoas que Não tem a nossa fé Mas eu percebo uma sinceridade muito grande De Deus Dessas pessoas Apesar de não terem a mesma compreensão Que a nossa Eu acho que aí Pastor É que a misericórdia de Deus Aí o Cornélio Aí o Cornélio Ela entra Porque A Bíblia A gente falou sobre a questão de milagres Jesus curou gente que não era crente Eu penso o seguinte E o cara não se converteu não Eu penso o seguinte O cara não é crente Não tem fé Mas ele tem uma sinceridade da pessoa de Deus Ele vai ser honrado É mais sério do que muitos cristãos que estão na igreja Essa sinceridade vai ser honrada Mas até que ponto Eu não estou falando de salvação aqui Eu penso o seguinte É muito fácil Milagres Jesus aí falou Misericórdia quero E não sacrifício Então E ele falou exatamente Na ambiência dos milagres Que é o que o André acabou de trazer Ele disse Misericórdia quero Aquelas pessoas não tinham conhecimento de nada Tanto é que aquelas pessoas O abandonaram O deixaram No momento mais difícil da vida dele Que foi o Calvário Então aquelas pessoas não tinham conhecimento teológico Os Rabinos tinham Os fariseus tinham O milagre era para evidenciar ele Os fariseus tinham Aquelas pessoas não Ele dizia Misericórdia quero Miseria de coração Deus olhou para a miséria O cara pegar uma vassoura é um sacrifício Não é misericórdia André Não, esses camaradas aí Eles não terão misericórdia Eu penso Eu concordo com o pastor Eu penso que é muito fácil você alimentar a ignorância dos ignorantes É mais difícil transformá-los Ok? Agora Você pegar uma pessoa Que está vivendo Esse aspecto de uma ignorância teológica Ortopraxia Errado E aí Eu estou aprendendo alguma coisa aqui Pensando que Agora pensem comigo Da mesma forma como alguém que pega lá a vassoura ungida E tem um milagre lá E atribui para Deus Tem pessoas que dizem que foi curada por causa de Maria De outra entidade Então se a gente generalizar Se a gente generalizar E trazer tudo para a misericórdia de Deus Então Deus está sendo misericordioso também Porque aqui ele está sendo idólatra É o espírito vivo E aí Deus condena a idolatria Mas a questão Então assim É É um pensamento Até porque A gente precisa pensar o seguinte Mas a questão Mas eu volto Alcançar uma bênção Um milagre Não necessariamente Me coloca dentro da graça Me coloca dentro do evangelho Eu volto ao bloco anterior Existe um bem Metafísico Existe um bem Nós não podemos dizer Quem que Deus vai abençoar Quem é que Deus não vai abençoar E qual situação Qual lugar Né Porque Se Deus olhar para aquela pessoa Porque o que o André está colocando Eu não tenho aqui É procuração do André Para embasar a palavra dele Mas assim Bem mais bonito do que eu falei Com certeza Mas assim Eu estou na corrente doutrinária dele Nesse sentido Por quê? Eu entendo Eu entendo Que Deus ele olha por cima Eu vou falar rapidamente Uma vez eu ouvi um livro Ou ouvi a respeito de um livro Muito interessante De um fotógrafo Que tirou a foto do menino Diante da mesa dele Depois o menino no quarto Depois o menino na casa Depois o menino na rua No bairro No município No estado No país No mundo E aí o menino No universo dele Aí esse fotógrafo disse Nós somos o quê? Um pó Um pó Então eu entendo Que essa condição humana Deus conhece muito bem E aí é que ele se manipula Olha só Eu penso Eu nem sou o contrário Eu acredito que Deus pode André Eu acredito que Deus pode fazer Mas não acredito que seja Um fator determinante Que Deus vai abençoar todos Deus não está nisso Apenas é uma prova Deus não estava naquilo E Paulo teve o verdadeiro Deus É isso Eu acho que dá Dá um programa interessante isso Eu creio Na minha santinha Ou na vassoura Não sei o quê Dentro do ambiente evangélico Como é que é pastor Do paninho Não sei o quê De alguma maneira Deus honra A fé que a pessoa pode ter Naquilo Outra vez Vamos debater isso Mas obrigado O debate foi muito bom Eu aprendi pastores Obrigado pela presença de vocês Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim